Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação. Todos os dias novidades fresquinhas para você. Não fique de fora, se inscreva no nosso canal e ajude-nos divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. Assim os seus amigos também terão acesso às informações a esse conteúdo. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um queridinho aí no Brasil que é o abacate. Ele é uma fruta rica em vitamina C, E e K. Além de minerais como potássio e magnésio que ajudam a hidratar e manter a saúde da pele e também do cabelo. Além disso, contém gorduras monossaturadas e polissaturadas como o ômega 3 que atua no organismo como antioxidante. Ajudando a diminuir o colesterol e prevenindo o surgimento de doenças cardíacas. Essa fruta pode ser utilizada nas dietas para baixar o peso e por pessoas que sofrem de diabetes. Já que é rica em fibras que aumenta a sensação de saciedade e regula a absorção dos açúcares a nível intestinal. No entanto, o abacate deve ser consumido em pequenas porções, já que é uma fruta com muitas calorias. O consumo regular do abacate pode te trazer vários benefícios para a sua saúde. Entre eles, nós podemos destacar que contribui para uma pele bonita e hidratada. Os seus benefícios para a pele são principalmente por combater estrias, rugas e celulite. E por ser rica em vitamina C, que ajuda na metabolização do colágeno substância que dá firmeza para a nossa pele. Favorece também o ganho de massa muscular. Quando consumido antes da atividade física, o abacate ajuda na formação de massa muscular, pois é rico em gorduras boas, o que proporciona energia ao organismo para regular e realizar treinos de forma a favorecer proteínas e favorecer a recuperação do músculo. 3. Fornece ácido fólico O abacate é rico em ácido fólico e, por isso, seu consumo regular ajuda a estimular a formação de células sanguíneas, como hemácias, plaquetas e glóbulos brancos, melhorando assim a anemia. Aumenta também a hidratação e brilho do cabelo. Quando utilizado em máscaras para o cabelo, o abacate aumenta a hidratação dos fios e favorece o seu crescimento. 4. Ajuda a emagrecer e previne a prisão de ventre O abacate é rico em fibras, principalmente em solúveis, fornecendo 3 gramas de fibra por cada 100 gramas da fruta. As fibras permitem controlar o apetite e evitar o consumo excessivo de alimentos, já que aumenta a sensação de saciedade e regula o açúcar no sangue. Melhora também o funcionamento cerebral O principal benefício do abacate para o cérebro é melhorar a capacidade de memória, pois o ômega 3 estimula a circulação sanguínea e aumenta a capacidade de concentração. Além disso, por ser rico em ácido fólico e magnésio, também ajuda na prevenção da depressão, demência e Alzheimer, pois participam da síntese, que ajuda a melhorar não só a memória, mas também a concentração e os movimentos. Previne também doenças cardíacas O abacate é uma fruta rica, proveniente das gorduras polissaturadas e monossaturadas, ajudando assim a diminuir os marcadores sanguíneos, que aumenta o risco de doenças cardíacas, reduzindo o colesterol total e também os triglicerides e o colesterol mau. Previne o câncer, devido o seu TO de antioxidante, como ômega 3, vitamina C e vitamina A. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou deixa um joinha nesse vídeo, me conta como que você gosta de consumir o abacate, saladas, vitaminas, bolos, mousses, então me conta como que você consegue, como que você consome aí essa fruta maravilhosa. Aqui em casa adoramos vitaminas.